Salve, salve meu amigo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Aragames Nesse vídeo aqui a gente vai falar todos os detalhes que você precisa saber sobre o ARACUP Que é o nosso campeonato de Arena of Valor que vai começar no dia 13 de agosto É, eu sei, eu tinha falado que ia começar dia 6 de agosto Mas eu tive uns probleminhas na vida, algumas mudanças que eu tive que fazer aqui Então vai começar no sábado, dia 13 de agosto, tá bom? Eu joguei uma semana pra frente E o que você vai ver nesse vídeo? Bora dar uma olhada Você vai ver sobre mudança da premiação que teve Lembra da premiação de R$150? Calma que mudou, meu amigo, a gente vai ver um pouco mais sobre isso Os patrocinadores que estão apoiando pra que esse campeonato seja feito com toda essa premiação Com tudo que vai ter, que você vai ver aqui agora Porque você vai ver também os sorteios que vão ter no campeonato Então vai ser um campeonato bacana, divertido, com ótimos times Uma ótima premiação e cheio de sorteio pra você que vai estar assistindo também E também a gente vai ver sobre os times e jogadores e os casters que vão participar aí do campeonato, beleza? Bora lá então começar sobre as informações Primeira coisa pra você que vai participar do campeonato Você que tá com seu time, é jogador, tudo Mudança na premiação Era de R$150 Mas agora com o apoio dos nossos patrocinadores Que eu vou falar logo em seguida A gente conseguiu aumentar E vocês, meus amigos, vão ter um campeonato com a premiação de... De... R$350 sendo que vai ficar R$250 para o primeiro lugar exatamente E R$100 para o segundo lugar Mano, mano, olha que da hora Que sensacional, hein? Pro nosso primeiro campeonato independente tá muito bom Já temos o apoio aí dos patrocinadores que são sensacionais E quem que é essa galera forte que tá apoiando a gente? Vou te explicar aqui agora É a MC2 Fitness Que é uma academia E academia faz todo sentido com esportes, galera Se você faz esportes Você tem que tá... Seja esporte de mente ou esporte eletrônico Você tem que fazer uma academia, mano Pra ficar certinho O corpo tem que andar junto com a mente Não é só ficar jogando, não Essa habilidade também vai valer Vai contar muito com o quanto você tá bem preparado e disposto Então eu tô gostando bastante desse apoio da MC2 Fitness Que é uma academia lá de Londrina Então se você é de Londrina Lá no Paraná Pô, deixa de besteira Vai visitar a MC2 Fitness E se você não é de Londrina Então vai fazer uma academia, pô Tá aí o quê? Pô, bora trabalhar esse corpo, esse esqueleto aí, mano Vamos mexer Beleza? E quem que tá apoiando também? É claro, o nosso grande Tiozão Gaming O cara bravo demais aí Que tá sempre apoiando nos campeonatos Ele tá sempre vidrado Por quê? Por quê? Porque ele tem mais de 12 times trabalhando com ele Ele tem vários times E o cara tá sempre apoiando campeonatos Se você quer acompanhar campeonatos Quer tá por dentro de tudo que tá acontecendo Quer ter um time Participar de um time Quer ser pro player Então, mano Segue a página do Tiozão Gaming Que é a Fenix Gaming Tá todo o link aqui embaixo Tanto da MC2 Fitness Quanto do Tiozão Gaming Você vai conseguir pegar o link aqui embaixo Beleza? Clica lá Já segue a galera no Instagram Mano, vai Apoia a galera Porque os caras já tão apoiando Esse campeonato que tá sendo sensacional Acho que o mínimo que a gente tem que fazer É seguir eles, né? Fechou, galera? Bom, então esses são os patrocinadores Mas bora dar uma olhada também Nos sorteios que vão ter Lá no campeonato Eu já tinha falado que todos os domingos Vão ter sorteios de skins, né? Então, domingo já cola lá Que vai ter o sorteio Mas também tem uma coisa nova Eu tô vestido aqui com um manto do Aragames Olha só É uma camiseta linda É uma camiseta muito bonita Que vai ser sorteada também No campeonato Eu tenho mais uma aqui separada E eu vou sortear no campeonato lá pra vocês Todo campeonato eu acho que eu vou estar com essa camisa aqui Então, mano, muito da hora E quem receber a camisa Depois eu vou entregar Eu pago o frete Tudo, não tem problema Eu entrego lá pra pessoa Só espero que não more longe Se morar muito longe Aí eu não pago frete não Pô, aí é difícil pra mim Mas vamos que vamos E aí você vai poder também se vestir aí Igual eu Posta lá no Instagram Que eu vou divulgar você também Vai ser sensacional, fechou? Então vamos ter aqui também o sorteio da camiseta Que vai ser enviada pra galera Uma camisa polo, tá ligado? Eu falo camiseta, mas é camisa polo E também um prêmio especial que vai ter aí Que vai depender de vocês Se vocês querem ganhar ou não Que é um gift card Que eu vou conseguir liberar pra vocês Acho que o gift card de 50 reais que é Então se você tem um celular Android Você consegue utilizar lá na Play Store Pra comprar o que você quiser, mano Vai ser muita grana aí de gift card Mas pra você ter esse sorteio Vai ter que me ajudar Pra eu te ajudar É o seguinte A gente tem os casters Que vão participar aí do campeonato E um dos casters é o TG O TG ele tem canal aqui no YouTube Se você não segue ele Segue ele E tem que seguir, sabe por quê? Porque você só vai ter esse sorteio de gift card Se o TG atingir aí 200 inscritos Então, mano Bora correr Desde agora Eu quero ver se ele vai conseguir Eu espero que ele consiga Ele com certeza vai conseguir muito mais Porque o conteúdo dele é muito bom Ele faz lives aqui no YouTube Bora subir pra 200 250 300 Quanto mais, melhor Se atingir mais ainda Eu até Do meu bolso Eu vou e dou outro gift card pra vocês A gente vê Mas por enquanto Pra ter esse sorteio de gift card Ele tem que chegar a 200 inscritos E tá fácil, galera Tá fácil Só chegar lá Se inscreve no canal do TG Vai estar o link aqui embaixo Pra gente ter esse sorteio também de gift card Mano Tá com o sorteio demais Tá muito doido esse campeonato Tá muito doido E o que mais que a gente vai precisar ver aqui agora Dos casters Já falei pra você O TG Que vai estar junto comigo aí nos comentários Acho que ele vai estar na maioria dos dias E também vai ter o Barba Negra aí me apoiando Grande Barba Apoiando lá Pra pegar o nome da galera aqui Pô, tal pessoa ganhou o sorteio Beleza Anota pra mim, Barba Que aí depois eu entre em contato com a pessoa Pra entregar as coisas Tudo certinho Então essas duas pessoas vão estar me apoiando direto Além disso Eu vou ver se o Wester consegue me apoiar Porque vai ter algumas coisas Que ele já vai fazer pra apoiar também o campeonato Isso eu vou mostrar lá na estreia do campeonato Vocês vão ver Vai ser sensacional E o Inut também Dá uma apoiada na gente Já deu uma divulgada e tudo Então essa galera acho que vai apoiar também Não vão ser casters Que vão estar lá Presentes 100% Todos os momentos Mas já vão dar uma apoiada Que vai ajudar demais O Mr. King também está apoiando demais Então um abraço e um beijo aí pra você O Mr. Bora lá Dá uma olhada então nos times e nos jogadores Que vocês querem ver Eu sei que você quer ver Bora, calma, calma meu amigo Calma Que eu vou apresentar todo mundo aí pra vocês Bora ver E aqui se você quer acompanhar tudo sobre o campeonato Tem o link também pra você acompanhar Tá aqui na descrição É só acessar o link Você consegue ver Times, competidores Os horários e dias do jogo Mano, tá tudo organizadinho aqui No meu primeiro Aracamp Se o primeiro tá assim Imagina os próximos Então se você tá gostando muito Desse primeiro campeonato De tudo que eu tô passando Mano, já se inscreve no canal Apoia Se inscreve aqui nesse link Nesse Challenge Place Entra no link Faz um cadastro, mano Segue aqui também Pra gente fazer esse campeonato bombar, beleza? Já tá aqui, ó Ele vai começar dia 13 de agosto Etc e tal E aqui você vai poder ver as fases também Que eu separei Tem propaganda Tem coisa demais aqui, né? Vamos fechar, ó Beleza Vamos pra fase de novo Agora foi Vai ter fase de grupos São 16 times Não são mais 8 times São 16 aqui agora Com fase de grupos E depois vai ter o mata-mata Mata-mata vai ser MD3 E depois a final vai ser MD5, beleza? Então, ó Se preparem que a parada vai ser Bravíssima demais, beleza? Então Quem são os competidores? Quem são os times que estão aí Com a sua tropa Com o seu batalhão Aí jogando com a gente? Nós temos aí Dark Moon Esquadrão Tiozão Evolution Fire Dark Geo Sports Guns Irmandade Kingstone Sports Nightmares Novidades em breve Overtin PSG Team Alpha Shabal Gaming Zord Alv Insana E Sports Ó que da hora E se você acessar o link Você consegue ver tudo que tá aqui Todos os times E ó que da hora Ah, eu quero saber quem é da Dark Moon Bora dar uma olhada aqui agora Cliquei Dark Moon Ele abre aqui Você consegue ver os jogos Que a Dark Moon vai fazer Qual que é o horário Lembrando que os jogos Vão ser das 10 até umas 2 Até 3 horas no máximo, né? Pode ser que comece um pouco mais atrasado Do que o horário que tá aqui Mas eu vou procurar ser Seguir sempre a risca, beleza? Então você consegue ver aqui os horários Consegue ver qual que é o time O batalhão que tá aí ó Na Dark Moon Nós temos o 5 de dezembro Acro MD Mackiellen Kung Lucky Vick Magnus Ikuro E depois vai ter estatísticas dos times Aqui faz conforme ele vence Conforme ele perde, né? Então isso que é bacana Bora voltar aqui ó Bora ver o esquadrão tiozão agora Quem que é o batalhão do esquadrão tiozão? Aqui tem os horários dele Que ele vai jogar E o batalhão dele é Akashi Caprican Inheilo Kurosaki Major Gaming Reman Berme RNG Sato Bora ver os outros times Eu acho que vão ter gente aqui Que você vai conhecer Teve o Major aí Que já segue o canal Tem mais gente que segue o canal Que vocês vão conhecer aqui olhando, hein? Bora dar uma olhada E aí eu quero que você me comente Qual que é o time que você tá torcendo Eu acho que o time que você conhecer mais pessoas É o que você vai torcer Mas vamos ver Vamos ver Temos Evolution aí ó Os jogos da Evolution Já estão marcados E aqui vamos ver quem são as pessoas Tem o Chetia Kira Naldo Santos Que também segue o canal Rapunzel UFZ tiozão Jogador09 E Zeppelin Bora dar uma olhada aqui nos outros competidores Tiozão aí jogando pela Evolution também Como vocês podem ver Talvez pode ser que os jogadores mudem, viu pessoal? Mas o padrão que tá aqui agora Grande parte firmado vai ser daqui Pode ser que mude alguma coisa ou outra Para o campeonato Já avisando vocês aí desde antes, né? E aqui o Fire Dark também Que tão seguindo em peso aqui o canal Participando de todas as lives Galera firmeza demais E bora dar uma olhada No pessoal do time da Fire Dark, hein? Cassio Mal, Dedete, Fire Dark Fire Dark Yuri Fire Dark HN Fire Dark Junior Julinha, Lorena E o El Fire Dark Galera brava demais, mano Vamos lá pros próximos times Vamos ver se eu falo o seu nome aqui, hein? Vamos ver da Geo Sports A Geo acompanha desde as antigas E os caras tão voltando pro cenário competitivo De Arena of Valor Mano, bora dar uma olhada Agora deu uma bugada no site Mas tudo bem Porque com o efeito da edição Eu vou cortar isso aqui Pra você, ó Vai tá lisinho Bora lá então Vem aqui, ó Os jogos da Geo São esses daqui Os jogadores A tropa é o Aki Acro MD Formigas Japa Sensei Mosquitos Formigas, Mosquitos Sensacional O nome é sensacional, né? Preenchinha SA Xerekan E Shaka Ó o Shaka aí que segue a gente aqui Tem canal no YouTube Depois vai seguir o Shaka também Pra apoiar o menino Menino bravo, mano Shaka aí jogando pela Geo, galera Bora ver a Guns Jogos da Guns aqui E os jogadores 69 Essa galera já me humilhou demais, mano Joguei contra ele Já apanhei demais O pessoal joga bem 69 Fios Rimuru Inevitável Ban Sensei Mirai e Saide, mano A galera brava demais Já participaram aqui do canal também Irmandade Vamos ver aqui a Irmandade Os jogos da Irmandade E os jogadores Atribulado O Sadam A IMDET IMD Jolotbrook IMD Costa Ghost IMD Doom Master IMD Major IMD Yoda Que da hora, né? O pessoal já tá com o nome tudo bonitinho IMD Mudou o nome Assim que é estilo Assim que a gente vê que o time Tá preparado pro campeonato Kingston e Esportes Jogos da Kingston Agora jogadores Avangard BD Fetiche Dark Breaker Elise One King Folha Sensei Mr. Bushido Bora dar uma olhada aí no próximo pessoal aqui, ó Eu acho que já joguei com alguns aqui da Kingston Esportes também, hein? Já apanhei pra eles, né? Foda Nightmares Jogos da Nightmares Estão aí na tela pra vocês E jogadores Temos o Koharo Duas vezes Depois eu acerto isso daí Milk IT RTV Silencer Hadyuk Ling Olha o Ling aí, ó Que vem acompanhando bastante a gente aqui no canal True Saber E Paulo Paulo também acompanha bastante a gente aqui no canal, hein? Galera do canal montando time aí, ó Nightmares é uma Uma das pessoas do canal aí que montou time para este campeonato Novidades em breve Bora dar uma olhada aqui nos jogos da novidades em breve Depois você printa, né? Ver os horários certinho E aqui, ó O time Eles vão Capking Eles vão Sonic Fox Ghost Sensei VR, 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 VR Mono Javi Oden E Corey Brava, galera Brava Se eu comentei seu nome Depois fala que eu sou jogador de tal time Quero saber também, viu? Quero saber Overteam Jogos da Overteam aqui na tela pra vocês Jogadores Amandinha que segue o canal aí Cherry Graki tem fome aí também, ó Jorge Migatino também segue o canal Pain E VBR Level Up Eu não sei se esse daqui é o Pain Que segue o canal também Mas aqui também a gente vê na Overteam Bastante gente que segue o canal, hein? Ó, agora vai ficar dividido aí Entre times de seguidores aí do canal, mano Começa a se dividir aqui, hein? Vai se criando um clima E a gente vê agora o PSG Grande Paris Saint-Germain Os jogos aí que eles vão jogar E aqui os jogadores, ó Danvins GG, MK I am Mayful I am Snakeman I am Scorpion I am Vini E Fabris Essa galera aqui também já assiste também Todas as lives aqui comigo Estão sempre presentes Obrigado aí, galera Do PSG, mano Bravíssimos Quero ver como é que vai ser o campeonato Estou vendo muitos bons jogadores aqui, galera E é legal pra quem não conhece ainda dos times Tudo Já vai começando a conhecer o cenário, né? Quem são os jogadores e tudo mais Bora pro Team Alpha aqui, hein? Team Alpha Aqui estão os jogos do Team Alpha E os jogadores Vamos ver ADX Olympus GENI Screen 7 Indio Luquinhas Zeno E Nami Beleza, mano Essa galera aí, ó Nova, ainda não conheço Não conheço Quero ver Quero ver eles seguindo aqui Participando das lives também, hein? Quero ver o pessoal bravo Bravíssimo Xablau Gaming Bora dar uma olhada no Xablau aqui, ó Estes são os jogos do Xablau E os jogadores Assassins Dark Brionac Godwins Ranganel Quase falei errado Cogirão Cogirão aí, ó Cogirão O Maião Riquelme Caiba E Solares Olha, pessoal do Xablau também Segue muito o canal Participa bastante aqui das lives Brionac Godwins Cogirão Assassins Dark, né? Pessoal, tudo que já jogou comigo aí Nas lives, mano Sensacional Tá no time do Xablau Ó, tá todo mundo dividido Tô falando O pessoal que segue o canal aí Tá dividido em vários times Vai ser treta boa, hein? Zord Alve Bora dar uma olhada nos jogos do Zord Alve E jogadores aqui agora Artigo 157 Nome da hora, hein? Dólar Gracudão, ó A gente tem o Grac tem fome O time do Gracudão aqui, hein? Maiconte Racionais 157 Versão BR Herb E Arcanjo 244 Este é o batalhão do Zord E agora Bora para o Insana O nosso último time que está aqui Bora ver os jogos do Insana Estão aí, ó Pra vocês verem E quem são os jogadores Eterno Xvideos Olha o nome, mano Insano Dan Insano Dunodobar Dono do bar É o dono do bar, mano Insano Pro Team Insano Safra Insano TH Que também participa bastante aqui do canal Insano Kuro E o nome chinês Que tá Acho que Não sei Tem um chinês também Que tem o nome parecido aí, velho Não sei se segue o canal Se acompanha tudo Se é a mesma pessoa Mas não sei ler, né? Não sei ler Mas é isso aí Esses são todas as pessoas Todos os competidores E aqui vai ter tudo em fases, ó Se você clicar Você consegue ver Quem que tá em cada grupo Quais que são Todos os horários dos jogos Mano, tá muito bem organizado Isso daqui, viu? E tem a parte de estatísticas também Que conforme os jogos acontecerem Você vai conseguir ver a estatística das equipes Do jogador Acho que nem tanto, né? Mas das equipes vão ter Depois que o pessoal dos times Quiser passar as fotos dos jogadores Qualquer coisa eu até atualizo Beleza, galera Então vocês tão vendo Que o negócio tá sensacional Tá bom demais Muito bem organizado Tem patrocinadores sensacionais Tem aí um time de casters muito bom Premiação ótima E o sorteio pra todo mundo Que estiver assistindo Então, a única coisa que eu te peço É esse apoio De poder se inscrever Dar like nesse vídeo Compartilha pra galera Porque se eu conseguir aquecer O cenário desse gameplay Pode ser certeza Que vai ter muitos outros campeonatos E não só de Arena of Valor Ah, eu quero de Honor of Kings no futuro Mano, por que não? Por que não? Eu faço de Honor of Kings Eu vou fazer de tudo Quanto for campeonato possível Pra poder aquecer Todos os cenários E tudo mais Esse campeonato vai ser Bom demais, galera Promete muito E tudo vai acontecer Por causa de você Você que tá assistindo Você que tá se inscrevendo Que tá aí Apoiando o canal Então eu só tenho A agradecer Vocês que se inscrevem Dão like Comentam Porque ajuda demais Mesmo esse cenário Beleza? E é isso aí Um grande abraço pra você E nos vemos agora Nesse próximo vídeo Que eu vou recomendar aqui pra vocês É nóis Muito obrigado Falou Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti